Música Cândido de Oliveira morreu em pleno Mundial de 1958, ao serviço da bola e ao serviço do futebol. O fundador do jornal foi um dos enviados especiais à Suécia, juntamente com o Ribeiro dos Reis. O dinheiro era escasso e a viagem foi feita de carro. Ribeiro dos Reis fez-se acompanhar pela filha, mas Cândido de Oliveira seguiu sozinho. Ao passar por Paris, foi apanhado no meio de uma manifestação popular. O resto do percurso foi feito de avião, mas Cândido de Oliveira não pôde levar para o frio da Suécia toda a roupa que levou na bagagem e apanhou uma pneumonia que viria a ser fatal. Morreu no hospital, em Estocolmo, aos 61 anos, no dia 23 de junho de 1958. À época, a bola era publicada às segundas, quintas e domingos, e a morte de Cândido de Oliveira só foi notícia três dias depois. Os companheiros de redação despediram-se de um amigo e de uma figura impar do desporto português, numa edição de homenagem. Antes de ser jornalista, jogou no Benfica, no Casa Pia e na Seleção Nacional. Treinou a equipa das Quinas, o Sporting, o Futebol Clube do Porto e até o Flamengo. Rebelou-se contra a ditadura e esteve preso no campo de concentração do Tarrafal em Cabo Verde. Por ocasião dos 50 anos do jornal A Bola, o presidente da República, Mário Soares, condecorou-o a título póstumo com a Gran Cruz da Ordem de Mérito. Continua bem presente no desporto português e desde 1981 que dá nome à Supertaça de Portugal.